Muita gente parece paradinha também, vinculando o trabalho todo só com aquela pessoa. Ou se aquela pessoa não pode estar presente, os outros trabalhadores não trabalham. Não seguem, né? Porque ele centraliza. Centraliza. É o que ele está falando aqui, o que o Alexandre depois vem, falando sobre a idolatria. Esquece que o trabalho é de Jesus. Acho que o trabalho é da pessoa. O estudo do Ricardo, né? Não é estudo do Ricardo. Não, mas a gente tem maneira de falar, o estudo do Ricardo, o trabalho do fulano, né? Então, assim, não é do fulano, não é estudo do Ricardo, é de Jesus. É de Jesus. E a gente vai aprendendo isso. Porque, às vezes, quando foi para eu sair do Emmanuel, eu sofri demais. Achei que, nossa, eu não podia sair de lá, porque senão como é que eu ia fazer? Olha o tanto que eu era imatura, né? Muito imatura. E quando ele fala disso, é da gente não produzir, porque a gente ficar com esse sentimento, nós não vamos produzir. Não vamos crescer, não vamos para frente, né? E a gente precisa crescer. E o... Deixa eu terminar aqui, porque eu achei interessante. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Porque o sentimento do André estava apaixonado, ele não viu mais os horizontes, né? Que ele poderia galgar, né? E sobre a ingratidão. Às vezes, anos, anos e anos, a gente faz a coisa certa, a gente ajuda alguém, uma pessoa, só, às vezes, né? E, de repente, a gente faz alguma coisa, a pessoa nem lembra do bem que você fez. Não lembra. E até mesmo nós, né? Às vezes, a gente é tão ajudada. Às vezes, não. A gente é pelas pessoas, por todos que passam o nosso caminho, que a gente aprende, que nos ajuda. E, às vezes, com o tempo, se a gente continuar com esse sentimento aqui, a gente vai ser ingrato também. Não vai nem lembrar do bem que as pessoas fizeram para nós. A gente esquece, né? Então, era esse o sentimento. Ele pode, né? Como é que vai ficar? Ainda falou, mas como que vai ficar? Não é ele o responsável por esse setor, por esse trabalho? Aí, o Luís diz, não, olha, com certeza já tem um substituto. Porque o trabalho não é só de um, né? Nós somos, se um vai, o tempo que vem, que vai acrescentar, né? Não é só a gente. Então, a atitude dele estava de egoísmo, né? Apaixonado e tudo. E uma forma até de mostrar, né? Não, filha, nós vamos, pelo amor de Deus, vamos. Uma forma até de mostrar, que fica o ensinamento para a gente, que nós somos substituídos. Sim, somos. Porque, às vezes, a gente acha que a gente é tão importante, né? Que somos super-heróis, né? Que a gente é infalível, que a gente não pode ausentar, que a gente não pode... Então, a gente fica nessa ilusão. E muitos espíritos desencarnam, né? Eles sofrem por isso. Porque quando vê que eles foram substituídos, né? É. Aí, nós temos aquele sofrimento terrível neles. É o nosso apego, né? O marido contra a mulher. É o meu. Né? O meu espírito está mandando a madrasta, né? Nossa, hein? Então, assim, aí o sofrimento é bem maior. Bem maior. Cheguei a boa, eu tô olhando por rachada. Quando eu participei de monocidade, assim, eu guardei sempre muitas coisas pra mim. Mas eu me lembro bem que eles convidaram o Carlos da Sébio. E nós tínhamos um grupo de estudo. Aí o pessoal disse, gente, a gente não pode passar vergonha. O que nós vamos perguntar pro Pacé? Aí eu falei assim, poxa, será que nós estamos dissimulando uma maturidade ou simulando uma maturidade que não existe? Por que que nós vamos preparar de forma diferente pro Pacé bem no centro? Eu já comecei a pensar isso comigo. Aí, ó. Tudo bem. Já reuniu. Ó, falando, você pergunta isso. Você lembra disso, né? Você vai perguntar isso. Desculpa, vai perguntar aquilo outro, pra dar a noção de que ele é meu. Eu falei, o que é isso? Tudo bem. Eu comecei a pensar. Depois eu fui vendo minha vida. Chega o Divaldo Pereira, afinal, que o Berardo. A gente não tem, não tem. Ah, sim, sim, gente. Aí eu comecei a... Eu ficava perguntando, por que que às vezes, mas aí eu comecei a ver alguns argumentos, né? Eu falei assim, gente, a gente não pode idolatrar as pessoas. Por exemplo, o Baceli, o Divaldo, o aluno do Dutra, cada um tem a sua vida, a sua atividade. Uns tem as suas virtudes, tem as suas fraquezas. E a gente se prende a uma pessoa e a outra espírita. Igual a Chico falou. Quantas e quantas vezes eu já notei que as pessoas vão numa casa espírita porque o orador fala bem. Antes era até melhor, porque o orador falava bem. Hoje é porque estão passos de um melhor. É, aí os ídolos que a gente cria dentro da casa espírita, né? Então, eu sempre procurei, desde quando, por exemplo, nós saímos com o Polício Furtado, aí o Zé Mórcio me chamou, comecei a fazer comentário para o Rogério na segunda-feira. Depois, fui para a quarta-feira. Depois eles pediram para eu fazer, o Zé Mórcio pediu para eu fazer aquela tabela anual de temas que nós íamos fazer. E sempre, eu nem quero lembrar, Zé, mas talvez eles chegaram depois, mas sempre em pessoas assim, eu sempre, sempre, no começo eu comecei a fazer sozinho. Eu, começava a vir gente, eu sempre, com uma cara na frente. Chegava uma pessoa e dizia, não, Ricardo, eu não posso falar depois, eu tenho um programa, eu não posso falar, falo você. Tinha-dia, deu até não comentar. Estudos aqui, você pode ver, começou você comentando, depois fazer estudo, depois começou a Selma, depois em volta comentando, cada um. Então, quer dizer, nós estamos vendo um grupo, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas envolvidas no estudo. Porque, se não, a gente está entolatrando. Isso. A gente precisa até mesmo saber elogiar uma pessoa, porque às vezes uma pessoa precisa de estímulo, mas às vezes o elogio prejudica. Esses dias aí, a gente chegou, foi no centro, eu vou comentar isso só, só para ver, porque tem tudo a depressão. Falei assim, cara, você foi lá, você não falou nem dez minutos, o outro falou para você, não importa. E às vezes tem um rapaz lá, que até há pouco tempo, que eu ia no setor de trabalho dele lá, ele só ficava conversando assim, mais rasteiro. E ele se envolveu agora no doutro espírita. É esse o trabalho. E eles começaram a dar a palavra para eles, eu vou dar a palavra para ele também. Quando a gente pensa, igual você falou, que a gente começa a pensar que a gente é mais, que a gente é indispensável, isso é idolatria. E até no próprio a família, viu, Ricardo? Você abraça tudo, fala dizer tudo. De repente você fala, gente, mas eu não sou Deus, não, eu não vou conseguir. Era uma coisa que me contava no movimento espírita, quando eu trabalhava, porque eu comecei a sofrer. Eu começava a pensar que a satisfação minha de trabalhar era na idade. Então, eu fiz o evangelho que é natural, a satisfação que a gente tem no desenvolvimento, a prática do bem. Santificação íntima. Isso, a satisfação íntima. Mas eu sempre tive muito cuidado de escutar elogios, porque na verdade, o que eu sei? O que a gente aprende aqui dos espíritos. Não é que você falou o Alexandre, né? Olha, pra você ter uma ideia, é um assunto que poucas pessoas vão desenvolver isso, porque isso faz bem. Você entende? As pessoas não falam, não falam assim, nossa, eu vou lá no centro do Bantuíra. Uma vez, eu vi isso, o Bantuíra, lá no Zé Ribeiro, ele chegou atrasado, o Marcelo foi começar o trabalho sem ele, e ele ficou nervoso. Olha isso. Então, a gente começa, às vezes, a cair, e outra, eu tenho uma coisa comigo, que eu acho que numa encarnação, eu vou falar, acho que eu tenho uma certeza, eu vou falar que eu pisei muito na bola, numa fala. Então, tem duas coisas. Igual, as pessoas não levam a volta muito crédito, que eu estou falando, quantas e quantas vezes eu me saí ruim, sendo, andando no escurtado, porque eu falava com vocês, gente, vamos criticar um pouco de volta. Aí, eu falo, nossa, o que é que o Ricardo ficou pensando nisso? Porque a gente tem que acabar com os ídolos. Por que você não vai examinar uma palestra do Divaldo Pereira Trano? Vamos examinar. Por que você não vai examinar aquilo que eu estou falando, aquilo que o Baceli está falando, o que o Haroldo Dutra está falando? Então, isso me deixa inquieto, quando você pensa, o Haroldo Dutra vem tal dia aqui, o pastor, o Cláudio Duarte, vem aí, enche, eu acho isso. E a doutrina espírita é o seguinte, onde que eu posso florescer aqui, vou começar a desenvolver em mim. Amanhã, uma pessoa desencarnada vai continuar. Isso. Agora, isso quer dizer que a gente não vai sentir falta da pessoa, né? Claro. Mas ele fala uma coisa tão bonita aqui pra nós, o Alexandre, que nós somos companheiros da mesma empresa do bem. Então, gente, a gente não vai se perder. Às vezes, eu ficava perguntando, gente, quando a gente desencarnar aqui, nós todo mundo, né? Será que a gente vai se encontrar, vai se ver, né? Mas se a gente está na mesma empresa do bem, quer dizer que nós vamos ficar juntos, às vezes, né? A gente não sabe como vai ser. Mas a gente não vai se perder. A bandeira é a mesma, né? Não vai se perder. Tem um negócio que eu sempre notei, eu nunca fiquei assim, porque são poucas as pessoas que são persistentes. Então, não sei quantos, quase 15 anos, dizer, na forma não esfrutada, começava um, depois ele desaparecia, chegava outro, uma desaparecia, chegava outro, desaparecia. Então, quer dizer, vamos dar uma oportunidade. É difícil encontrar uma pessoa que tem persistência. Sim. Isso seja em qualquer atividade. Infelizmente, né? Porque o compromisso que está me guardando é Jesus, né? É Jesus. Ele fala uma coisa que é interessante também, para a gente deixar da adoração recíproca. É o que a gente está falando. Né? Às vezes, dentro do próprio centro tem, ou o centro todo, aqui é o melhor, aqui é o melhor, aqui é o melhor, né? O pessoal da igreja, né? Eles são muito, é... Assim, ajuda demais uns aos outros, mas é só ali dentro da igreja. Às vezes, até, assim, eu estou falando que eu tenho parente, né? Evangelho. Às vezes, a família fica no segundo plano. Por quê? Porque não compartilha das mesmas ideias lá da igreja, do pastor. Então, isso é uma adoração, né? Adoro o pastor, adoro o padre, adoro o dirigente. Até quando, eu falo uma coisa que eu não concordo. Há muito tempo, eu falei, não, eu lembro direito que uma pessoa afastou. Foi um dia que eu falei, ela afastou. Falei assim, olha, eu não posso deixar de agradecer, por exemplo, o Carlos Marcelo me ajudou demais. Sim. Porque na adolescência, as palestras dele me ajudavam. Nossa, aquele meu moleque é muito difícil. Não tem nada a ver com a pessoa ser difícil. Como se um palestrante ser uma pessoa imaculada. Isso, esse é o problema. E aí, a gente quer conviver com anjos, né? Sendo que a gente está no planeta de provas e expriações e cheio de erros e de defeito. mas eu quero o anjo perto de mim. Não pode errar. E com isso, a gente convive com pessoas hipócritas. Sim. Porque, então, vou fazer um vídeo pensando nisso, porque o ano passado eu tinha que fazer uma opção. Você, gente, eu não vou votar no fulano porque ele é muito bruto. Ele é rústico. Mas ele nunca defendeu o aborto, por exemplo. Ah, não, eu vou votar no outro contra o democrata. Aí, a primeira coisa que ele fez no governo dele foi o quê? Facilitar o aborto. Então, quer dizer, a gente é muito hipócrita. A gente quer colocar uma pessoa sem erro, como se ela existisse, e também mata uma pessoa moralmente porque ela faz coisas que eu não gosto. Sim. Esse capítulo eu vou te falar. E ele tem ligação com, assim, eu vi, não sei se vocês também, com a introdução, quando fala das historinhas infantis, que aí depois quando você cai na real, você sofre. Aí aqui você tem uma pessoa, ele fala aqui dos ídolos caídos, né? Que você, a vida inteira teve, sempre teve, e aí sempre, a hora que a gente descobre, a gente cai no desespero. Mas num ponto é bom, porque aí você muda, a dor te faz crescer. Eu tenho tudo a ver com o primeiro capítulo dos meus mensageiros, da faça vazia. Também. E o André disse assim, gente, eu não vou ter prazer, mas o que me dava prazer é fútil. Sim. Aí eu acho que você começa a ter prazer de coisa que é boa. Você tem que ter sua taça. e às vezes tem aquele afastamento, lembrando que você falou aí, às vezes a gente tem um monte de amigos, mas a gente começa a mudar o pensamento, não é que você deixa eles, mas as ideias não batem, eles mesmos vão se afastando. Isso existe também, né? E vai se afastando, e tem também opção, a gente às vezes esquece da liberdade das pessoas. Por exemplo, por que eu optei pra ir pra uma outra casa espírita? Porque eu trabalhei muito no escurtado, mas não tem nada a ver com a equipe lá, porque eu percebi que as pessoas que iam no centro, lá pra escutar a palestra, não dava muito interesse. Quando eu fui pro local onde que eu, qual que é a minha tarefa? De expositor espírita, qual que é? De expositor. De amensagem. Quando eu percebo que as pessoas não podem ir aí, eu vou pra onde? Alguém, que eu mesmo me escuta. Mas isso não tem nada a ver com as pessoas. As pessoas não têm o direito de andar do meu lado ou não. E às vezes a gente quer aprisionar as pessoas. Isso que ele fala aqui, Prisionar. Algemas. Até mesmo, por exemplo, isso não é tanto hoje. Antes, a esposa só votava no candidato do marido escolhendo-se. A ideia dela se ela votasse no candidato do postor. Então a gente precisa ter essa questão de liberdade. Não é do que cada um de nós escolher um caminho que eu vou então dizer que eu gosto de você. É isso que ele deixou claro aqui para nós e para os seus discípulos. E o interessante que a hora que eles chegaram lá no salão onde o Alexandre ia fazer a despedida, o Alexandre já sabia do sentimento deles, do André Luiz. Tinha alguns também que estavam tristes, não era só o André Luiz. Vocês perceberam também. E ele já sabendo do sentimento deles, ele já começou a falar olha, vocês têm que seguir Jesus. O ídolo de vocês é Jesus, não sou eu. Aí ele começa aqui, agradece os que querem que ele continue, que endereça apelos para que permaneça em nossa coluna de trabalho. Gentileza que agradeço como ouvido. Mas não vibra em minhas palavras qualquer purido de personalidade, mas a estima recíclica e fiel a que nos devotamos. Quer dizer, eu me preocupo com vocês, eu gosto de vocês, eu não estou abandonando vocês. É importante considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. é muito difícil descobrir o amor sem jaça, sem defeito, e a ele nos entregamos sem reservas. E por que dificuldade? E por que essa dificuldade é fragrante em todos os caminhos de nossa evolução? Quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. Porque ele estava percebendo que eles estavam já assim, pelo sentimento, não, assim, como se diz, não, mas já sinto o sentimento de idolatrar ele, de idolatrar, de achar que ele não devia ir, então ele desenvolve assim. Vocês já foram, certamente, vocês já foram numa palestra do Divaldo, não é? Eu fui uma vez, uma vez. Por exemplo, eu gosto muito do Divaldo, mas parece, ninguém nega a capacidade dele, mas vocês já prestaram atenção? Eu já fui várias vezes, sabe? Primeira vez que eu fui já me chamou atenção. Por quê? porque ele estuda, a gente estuda e vê isso. Aí chega aí, isso aconteceu, uma coisa que me chamou muita atenção, lá no Berába Pérez, nós convidamos fulano da, presidente da, da cidade espírita do centro espírita para compor a mesa. Convidamos agora o senhor, não sei o que, diretor, presidente da, na aviança dos quatro filhos. Convidamos agora fulano de tal para compor a mesa. Eu já vi isso, aí depois, agora nós vamos falar de volta, o Pereira Franco tem, reside em Salatão, assunto caminho, já escreveu tanta sobra, já psicografou, recebe doações, tá, 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 Jesus. Aí eu fico pensando, gente, para que compor a mesa, né? Então. Tudo bem, quando você chama para responsabilidade, tudo não faz. Quando você pega no nosso lar, quantos ministros tem no nosso lar? Nossa, 72? 72? Seis insetos. Seis vezes 12? Né? Tá 72 militares. É, fala aí 72, mas tem 2. Você chega e participa, mas são pessoas que é responsabilidade mesmo. Aqui, nós fazemos muito assim, eu já vi muito candidato para o político, para o prefeito, para o deputado, as pessoas querem tirar foto ao lado mesmo para sair. Gente, idolatria. É, idolatria. A gente vive idolatrando. E quem, e aí, ela trabalhou na prefeitura há muitos anos, e a máquina, ela já me falou isso, a máquina desenvolve pelo trabalho que aqueles que não aparecem. É, tá vendo? Aquele que trabalha, 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 e não aparece. Aqueles que aparecem demais, eles não fazem nada, nem sabem o que está fazendo. Então, e a gente... Olha a simplicidade da despedida. Não teve mesa com posse. Agora, se vocês analisarem friamente isso aí, veja bem, entra assim, nossa, esse povo escrito é tudo doido, né? Todo mundo está feliz porque ele vai sair, já vê esse sermão. E não é. Não é, é uma lição, já tem que acabar com o personagem. Ele é carinhoso, tudo, dedicado, mas também é négico, mas com amor. O que que me leva a ser professor, por exemplo? Eu tenho que me perguntar. O que que me leva? O que que me motiva? É. Você lembra do Juvadir? Eu fiquei pensando que o cara era gago. Para fazer uma parada ser gago, eu tenho que ter muita vontade de ensinar. Porque a gente, às vezes, não fala porque passou vergonha um dia. Mas será que o que me leva a ser professora é porque eu amo, ensino, ou porque chama atenção? Porque todo mundo idolado do professor, idolado do palestrante. As pessoas gostam muito, às vezes, de pegar uma tribuna, mas não gostam de trabalhar na escuridão de uma câmera de base. Sim. E aqui ele está nos convidando a quê, gente? Trabalhar. De vez em quando é bom deixar os discípulos só para eles crescerem. Eu vi o que o professor era idolatrado. Hã? Foi o tempo que o professor era idolatrado. Mas isso é fruto de um descaso que a gente teve com a educação. Esse aluno não quer entender mesmo, mas ainda tem o bom conceito sobre o professor de igual. Olha, eu vou citar para vocês um caso aqui, acho que isso é muito importante que eu vou falar. Uma vez, eu já falei para a Adriana, que tem a livraria espírita lá, ela chegou, ela deu uma entrevista sobre os asilos, que ela estava visitando nessas casas de idosos e ela viu muitas irregularidades entrevistadas e ela ficou. Nossa! No outro dia, lá na solar da Adriana, apareceu o quê? Um assessor do antesadoto. Perguntando para ela, o que você está precisando de ajuda aqui, você precisar, a gente proporciona. Acala a boca dela. Hum! Olha o que vocês teve uma ideia. Nós tivemos, esses dias aqui no Brasil, o Foro de São Paulo, que até pouco tempo quem falava que existia o Foro de São Paulo era a teoria da conspiração. Agora já existe. Você sabe quantas pessoas foram lá nesse Foro de São Paulo? Não. Um número de inútil. Mas são pessoas que trabalham para o mal. Você sabe por que que nós estamos nesse atual estado de situação das escolas? Porque eles estão trabalhando isso há muito tempo para desacreditar o professor e acabar com a família e com a escola. É isso que eles querem. Eles trabalham nas coisas. Então, a gente precisa perceber que quando a gente escuta uma advertência até a pessoa, a gente precisa ter muita responsabilidade em toda e qualquer atividade que a gente desenvolve. Às vezes, até me dói o coração, por exemplo. Uma vez, a Camila cita isso até, mas ela aprendeu sobre o que eu quis falar. Quando veio um brinquedo lá que ela gostou porque não era o original, eu dei que os brinquedos e dei que uma pessoa que estava doida de uma vez. Você lembra? Ela falou isso. O que é a intenção? A gente precisa ver que a gente precisa fazer o que é certo. É filho. Se a gente cultivar muito a idolatria do eu, a gente cai nessas armadilhas. E a idolatria de filhos que a gente vê muito. E aí os coitados não se acham porque ele é o melhor, ele é o bom, ele é excepcional, ele é especial, ele é muito... A gente não percebe que na rua ele vai bater de frente com gente que vai querer derrubá-lo. E se você prepara a cama toda quentinha para ele, na hora que ele é a rua e ele vai... Não vai. Então, o que é isso? É acabar com a idolatria. O que acontece hoje? Isso é estratégico. Vamos tirar as mães de casa, por isso que a doutrina espírita fala a respeito do feminismo com muitas restrições, tira a mãe de casa, coloca a terceira, coloca o dia inteiro na creche que nós vamos atingir a escola. Aí o professor acabou. e vem o patrono da nossa educação brasileira. Chama quem? O marxista lá. Paulo Freire. Não, a criança tem que manifestar a sua diversidade, ela ensina muito mais o professor, sentindo a autoridade do professor e está nessa situação. isso tudo é o que que é? A gente trabalhar com a... como é que chama? Dolatria. Com a vaidade das pessoas, trabalhar com os vícios da pessoa. E aí o Alexandre fala assim, gente, para com isso, não sou nada. Olha, ele fala aqui. se você conversar certas coisas é que não está em propriedade, não sabe? É o... O caldo do Paulo Freire. É, hoje mesmo, a semana retrasada, o menino que está lá no centro participando, Paulo, o menino é muito interessado em aprender. Ele está tendo dificuldade nas universidades, porque ele começa a falar sobre Deus, assim, Paulo, faz o seguinte, trabalhe, fala o mesmo, você vai ver. Não pode. Você tem que acabar com Deus, destrói a família, a escola é a consequência e aí está do jeitinho que a gente quer. Aí ele fala aqui, gente, achei, nossa, é muita coisa, viu? Se vocês lembraram de alguma coisa, vocês falam. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda do progresso da humanidade terrestre em geral tem sido tortuoso caminho do qual pisamos sobre ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações, repete o curso de longos, de curso em longos espirais, quer dizer, um caracol, né? Como o Ales, hélice de um avião. A gente roda, roda, roda e fica no mesmo lugar. E está sempre, a gente está sempre aí, né? É, a gente tem um avião. E idealizando os outros. Eu sempre perguntava para a Eliane assim, tá entendendo? Hoje você sabe o que você achou da palestra de alunos? Eu falei, velho, você faz crítica. É, sim. Porque a gente não gosta muito de elogio, a gente não gosta muito de elogio, a gente não gosta de elogio. E a gente, quando a gente às vezes é com uma crítica, a gente dói no coração. Sim. Às vezes a gente não aceita crítica, né? A gente gosta do elogio. Não aceita, né? Tem gente que não aceita, né? Não vê a crítica como algo positivo para você melhorar aquele ponto, né? Tem gente, não. Tem gente, não. Eu acho que o aluno tem 9% não gosta, a gente gosta. Mas a gente tem que aprender a conviver com a crítica. Ela não precisa ser muito mais do que eu achar. Isso, é verdade. Sabe se lá a sua elogio está sendo verdadeira também, né? E mesmo se for, né? Vai para o problema. Mas aí a gente tende a pensar que a gente é bambambã, né? E a mesma o ventinho de roubar a gente. O ventinho de vocês faz a gente se acomodar com os carinhos. Não, eu já estou falando. E isso que ele está alertando, né, gente? Somos companheiros aqui. Nós já falamos. Somos amigos na mesma empresa do bem. De quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho surgiram o contrário. junto do instrutor o aprendiz quase sempre apenas observa a distância. Porém, experimenta e age vivendo o que aprendeu. Então, ele está pedindo para eles viver o que eles aprendeu, né? E ele não está indo embora para sempre. E está dando a oportunidade deles crescerem porque eles já aprenderam muito, né? E eu acredito que essa lição é para nós hoje também. Olha, gente, esse livro foi mil e quanto? Mil e... 1945, né? Isso aqui está recente. Né? Está falando para nós. Aprenda, caminha. Nosso mestre, né, é Jesus. é indispensável desenvolver os valores limitados e herência a cada um de nós guardados como divina herança do potencial do nosso mundo íntimo. Então, todos nós temos o potencial, né, para desenvolver. Vamos caminhar, né? Mesmo porque eu não vou estar longe de vocês, né? a proteção inconsciente rouba o protegido ao clima da realização que lhe é próprio. Elimina os germes do progresso da elevação do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar cativeiro do espírito. Então, olha, vocês não têm que ficar dependentes de mim, né? E mesmo o ensinamento para nós não depender do outro para crescer, para evoluir. claro, como ele fala aqui, companheiros da mesma empresa do bem, né? Um ajudando o outro, aprendendo, mas a gente não pode ficar só nisso. A gente precisa arregaçar as mangas. Eu lembrei quando eu estava fazendo um estudo, quando o Alexandre libera eles aqui, né? Para eles caminhar, para eles crescerem. Eu lembrei de quando Jesus partiu, né? Ele ficou algum tempo junto dos discípulos e quando os discípulos começaram mesmo a trabalhar quando ele partiu, né? E aí eles começaram a lutar mesmo, a trabalhar, viajar, né? Então, esse ensinamento já é ó, para nós, né? Se eles ficassem só na adoração de Jesus, eles não tinham feito nada, né? É, a vez que eles ficaram cabrinados, né? todos os discípulos, né? Muito assim, é... Como aqui o pessoal, né? O do Alexandre. Aí depois daquela aparição do crime, isso, né? Na estrada tinha mal, isso, né? Ele apareceu várias vezes. Várias vezes, ele foi. Essa que ela foi primeira, pelo menos o que nada, né? É, aí parece que ele deu um choque, né? Eles, assim, acorda, tem que atrapalhar uma por terceira e vão, né? Aham. A por terceira e vão, né? tá vendo? A gente tem tudo já, né? É claro que num planeta como o nosso, quando a gente encontra alguém digno, corajoso e amigo, a gente sente falta. sim. Ele fala aqui, o André Luiz fala, a separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele havíamos aprendido sublimes ensinamentos, forte, sábio, carinhoso e energético, exercitaram-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos. Olha que, né? Belíssimo. ele desencarnar num dia que o Brasil nem ia lembrar dele direito. Só pra você ver, isso é coisa de grande alma. E tem as outras coisas, né? De ídolo aí do Chico, ídolo, ídolo, mas não faz nada. Então, a gente fica assim meio desconfortável porque você vai, às vezes, fazer qualquer nada, parece que a gente está derrubando uma estátua e tá. Agora, imagina onde o Chico está agora? Pois é. só sei uma coisa que você se encontra no túmulo dele lá e os ossos já estão... Não. Talvez os ossos estejam ainda, né? Deus faz as coisas assim, olha essa perinha aqui, bonita, né? Vai passar o gosto, depois vai ficar tudo louco e até o gosto vai passar. O osso dura bastante, hein? A lousa... E como que a gente ainda fica, né? Persistindo em coisas materiais, agarrado? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um testamento que depois de passar o tempo de pegar a cabeça do meu crânio e colocar na sala de casa. Tô aqui vigiando vocês. Isso aí é o que é, tá vendo? Cabeção, escartilho. Gente, é ensinamento demais, é um capítulo muito lindo, eu queria conseguir passar, assim, uma emoção que eu sinto de estudar, mas eu não consigo, porque é muito bonito, né? É muito aprendizado. Mas ele emociona, né? Do vídeo. No finalzinho, ele fica meio emocionado, não sei, 15, se você não assistiu o vídeo, né? Ele fica emocionado e talvez a gente iria ficar envergonhado pelo nosso orgulho, né? Jesus Cristo. Olha o que é o Jesus Cristo. Naquela tempestade no barco, lá no barco de Gereza, né? Todo mundo pensando em morrer. Gente, calma, o que é isso? Vocês estão com medo desse jeito? Como é que é o Sérgio? Fica difícil de sentir falta de uma pessoa dessa vez. Nossa! Interessante que se a gente às vezes a gente pensa, gosta mais de uma pessoa e protege, cuida demais, a gente não percebe, a gente está algemando às vezes as pessoas. Impede de crescer, né? De fortalecer as asinhas. Os filhos, principalmente. Eu falo que a gente é mãe, né? Às vezes os filhos têm que lutar muito, falar, não, dá licença que agora eu vou. Porque a gente fica, né? Não deixa carinho. Não deixa nada, né? Lága meu pé que eu tenho que voar, né? É a alma que eu vou lá. Tá lá agarrada. Né? Eu tô vendo aqui. Mas eu tenho... Então, né? Porque o filho vai ser pai um dia, né? E a gente vai pensar... E tudo vai... Se a gente for tentar tirar... Se a gente for tentar tirar... Mas aqui é o contrário. Eu tô querendo dizer isso, mas aqui é o contrário. Isso. Você quer a adoração. E a espiritual dá pra você que fuja da idolatria. Se fuja da idolatria. Isso mesmo. Chega um dinheiro, talvez se eu falecer, chegar uma esposa, uma mulher que não tinha casa, a pessoa que vem... Eu também não. Isso não quer dizer que a gente não ama, né? Isso quer dizer que ama. Que ama. É que ama. Porque a gente quer ouvir isso. Eu quero que a pessoa seja feliz. Eu não quero não. Você não quer ver feliz? Ou esse bem eu não quero. Esse bem eu não quero. Tá faltando muito. Não tem, né, Ricardo? Quantas horas? A idolatria. A idolatria. A idolatria. Mas tá muito bom, Valécia. Olha aqui, gente. Olha aqui mais essa, olha. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Aí deprimem. Quantas depressão é porque o fulano foi embora? Porque o namoro terminou? Porque morreu. Porque morreu. E a gente fica doente. Se a gente perceber isso, tá vendo que isso não é legal. Ele fica um vazio, um vácuo. Um vácuo. E você não sabe pra onde ir, pra onde caminhar. É o caso que a gente tava falando hoje da senhora, né? Que ela morreu no dia que o filho morreu. Da mensagem. Qual, do céu? Aqui, no centro que você tava falando hoje. Ah, sim. Isso. E morreu no dia que ela morreu. Morreu junto. Tá viva, mas tá morta. Tá andando assim, mas não morreu no que eu disse. Ela morreu. Não age, não faz nada. Não. Acabou. É, hoje mesmo eu tive um rapaz que ele também, ele deixou de construir um homem e depois conseguiu para nascer. A morte de um filho, de uma filha, não é fácil, né? Não, fácil, não é, não. Hoje a gente não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver com a delatria, não. Mas, porque falta talvez a fé de Deus, desde que a vida continua também. Mas, mesmo assim, a gente tem que ser um espírito, né? Ele parou, para o pai do Donato, não. É, a gente precisa caminhar, né? O problema maior é que é uma das coisas que eu sempre fiscalizava. Quando eu ficava perguntando, assim, será que fulano, o que que pensou, como é que ele interpretou o que eu disse? O que que ela fez? Na verdade, essa preocupação, como ele morreu na frente de mim mesmo. Mas, por que que os outros tem que ter um olhar irrepreensível sobre mim mesmo? Eu, pelo menos, fui sincero naquilo que eu falo. Se interpretou o algo, é de uma forma ameaçável. Mas, às vezes, a gente quer pontuar uma imagem na gente, como se fosse irrepreensível, né? E a gente tem que demonstrar como os discípulos de Jesus Cristo falaram. As fraquezas falaram deles, né? E a gente não costuma falar das nossas fraquezas, né? Não. E nem observar as vezes as dos outros, né? Não, a gente não está discursando aqui, ué. A gente não está discursando. Vamos falar que amanhã é igual o André Luiz. Por que que demora oportunidade para vir na terra? Porque depois de demorar ainda, assim, de um baque que a mulher já está por um graço de outro, eu vou falar que eu vou sentir confortável, desapegado. Não, eu estou falando no plano das ideias. Aham. Né? Não quer dizer que eu chegar lá e ver o cara lá, porque as coisas são armadas, 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 eu vou sentir obsidiar, eu vou ter esse no objetivo. Vestindo, vestindo camisa, né? É, porque eu não consigo de parado para nada. Não aprendi nada diferente com o outro. Não aprendi, não me pegou, né? O básico, né? O básico, né? O básico, né? O básico. Então, veja bem, uma vez eu cheguei a Elisette, chegou no hospital do câncer, né? Ela chegou assim, disse, nossa, ela estava querendo manter fio, mas não estava, ela estava assim, ó, né? Aí, como é que eu vou chegar agora assim? Elisette, eu tenho fé, larga disso. Gente, eu não estou na frente dela. É, me dá até mais gosto. É, eu não quero ser muito. Eu não quero ser muito. Eu não quero ser muito, mas eu não falo. A gente tem que ver que cada pessoa em outra, e não é fácil, não. Uma coisa é o discurso, outra coisa é fazer. É fazer. Não, e vem, isso aqui vem em conta da gente, das pequenez da gente, das dificuldades, né? Das idolatrias que a gente tem ainda. Essa frase aqui também eu achei. Não, meus amigos. Não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. A gente tem a saudade, igual a gente está falando, a gente sofre, a gente não pode perder esperança, não pode ficar triste, tem que lutar. Mesmo que fiquem uns dias, né? Porque é natural, é normal. A gente sofre por muita coisa, né? Mas a gente não pode ficar sem otimismo e sem esperança. Isso veio pra mim. Porque, assim, pelo problema que eu estou passando, esse capítulo me ajudou muito. E as despedidas não são pra sempre, a gente vai estar todo mundo junto, né? Nós vamos todo mundo vencer, né? E a gente não pode perder esse otimismo e esperança nunca. Porque se a gente perder, a gente perde tudo. Não tem motivo pra prosseguir, pra continuar, né? Por isso que ele deixou bem claro e que é Jesus. A gente pode ajudar uns aos outros, como ele ajudou que os discípulos, né? Um entrosado tão bem com ele, aprenderam muito, né? Mas a gente não pode ficar dependente e a gente tem que continuar. Isso não quer dizer que a espiritualidade não ajuda nas casas espíritas das igrejas ainda que existem. Sim. Não. Quantas ajudas, por exemplo, o Zé Ribeiro proporcionou as pessoas? Quantas ajudas o parceiro, quantas ajudas o aluno? Isso não quer dizer que eles sejam almas, né? Não quer dizer, a espiritualidade nos ajuda independentemente das nossas dificuldades. Agora, quando a gente aprende a desapegar, a gente bate as pessoas. Gente, porque quando acontece alguma coisa muito grave, você pensa assim, nossa, dessa vez eu não vou dar conta, né? Mas aí a gente dá, consegue. Por quê? Porque a gente está com fé, né? A gente tem já conhecimento para a gente pelo menos colocar um pouquinho em prática, porque senão a gente morre, né? De tristeza, de desilusão, de tudo. Mas não. Se a gente está com Jesus, a gente tem que continuar, né? Um ajudando o outro, apoiando o outro, e vamos com Deus, né? Feliz. O apego em tudo, né? Se apega a pessoa, se apega... Bem, meus amigos, meus irmãos, eu peguei aquilo que eu achei bem importante, acho que tudo nesse capítulo é importante, tudo nesse livro é importante, mas se vocês tiverem mais alguma coisa, lembrar de alguma frase, algum ensinamento, se não, nós... Terminamos. É a questão da... Há poucos dias eu ouvi um padre aqui, eu assisto outras tradições, eu sou muito inteligente, e ele disse o seguinte, por conta de... por conta de seus equívocos, seus erros, Judas Iscariot, ele está queimando fogo do inferno até hoje, né? Não, né? Aí, eu estava pensando assim, né? Essa ideia de concepção, de idolatria, porque a idolatria tem um reverso, né? É assim. Quando você faz o contrário, você destrói a imagem que você criou de você, você se odeia também, né? Olha isso. Você chega... Quantos irmãos nossos, que às vezes estão no presídio agora, pensaram que se eu ouviu uma palavra dela, você me avisou até errado agora, porque o que eu já fiz, matei, 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 já fiz isso, e isso acabou. E, na verdade, quando a gente perceber que a gente erra e não erra o povo, e erra com frequência, alguns cometem crime, mas sempre é tempo de que começar. Sim. um vídeo sobre isso, porque muitos pregam que ou o abismo tenebroso ou o paraíso que todos sonham. Um vídeo. Como é que a gente dá um pulo assim? Não, né? Quantos irmãos nossos têm vergonha de si mesmos de o que eles fizeram? Por isso que eu gosto sempre de aprender com qualquer pessoa, com uma bendita na rua, com uma pessoa que vai no meu escritório, com alguém que às vezes eu escuto lá, e pouco tempo eu não sei o que eu aprendi no Alachão, né? Discutando a gente, eu não tinha nada para pensar nisso. A gente sempre está desperta para a gente conversar com a gente, né? Oportunidade todos nós temos, né? De mudar, de melhorar, de dar um... Eu achei isso também importante, mas não sei se a gente não falou, né? Fala assim, temos criado muitos deuses a parte. Sim. É. Para destruir-nos, muitas vezes, em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual e em paz por problemas graves da nossa vida, raramente encontramos a solução e sim a fúmula, da qual nos valemos em todas as forças, com todas as forças, de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do ex-nate. Eu acho que é um pouco nessa. Sim. É como no primeiro, né? Na introdução, quando a gente descobre a realidade, a gente cai no... Aqui é a mesma coisa, né? Quando você vê que a pessoa não é aquilo, não é aquele ídolo, aí a gente cai no... E aí esquece o que foi feito, o bem que nos fez, a ajuda que nos deu. É o que ele fala, é o que ele lembra o André Luiz. E geralmente a gente cria uma barreira entre nós, pai e os filhos, porque a gente quer manter uma imagem tocada em relação aos filhos. Eu escrevi um artigo há muitos anos, eu tenho certeza que não vem de mim, porque às vezes a gente cria uma barreira, uma hipotresia com os filhos, porque a gente tenta mostrar aquele exemplo de pai que às vezes o filho nem consegue chegar perto. O homem, por exemplo, é heterossexual, por exemplo, que... Aí eu tenho um filho que tem impulsos sexuais, ele... uma relação homossexual, ele sente atração, e ele nunca tem coragem de falar isso para ninguém, muito menos do pai dele, porque ele idolatra, que é uma postura que talvez até mesmo seja hipócrita, porque ele quer mostrar para o filho uma imagem... Que ele também não é inter. Que ele não é e gostaria que ele fosse. Geralmente, os nossos problemas emocionais vêm da primeira fase da nossa infância, dos traumas que a gente teve na relação com o pai e com a mãe. Porque às vezes o filho sofre muito, e é moralista, porque o pai quis mostrar alguma coisa para ele não alcançar. Então, e às vezes acontece o mesmo, quando o filho descobre que o pai não era aquilo que ele pensava. Aí ele começa a ter ódio para o pai. Pois é, esse é o nosso problema. É os extremos, né? Então, era bom para você encontrar para o filho a sua fragilidade, para a filha só. Por isso que eu falo que um dia é muito feliz da minha vida, porque quando a minha filha vir toda, uma pessoa é chata demais, ou graças a Deus, ela está pensadinha, né? É verdade. Porque às vezes a gente cria uma imunidade, porque a gente quer mostrar. Agora, imagina que uma criança que ama demais o pai e a mãe, mostrar um modelo irrepreensível para que ela seja amada pelo pai e pela mãe. Pois é. A gente tem muitos problemas ainda para resolver dentro da gente. O caminho, e o Alexandre nos dá a receita, né? Em todo o setor da vida, né? No trabalho, no lar, na casa espírita, na rua. Você já assistiu um filme que tem uma Netflix chamada sobre Freud? Não. É meio pesadinho. Como é que é o filme? É Freud? Acho que não. É assim, a gente precisa ver. É muito pesado. Tá. É muito pesado, mas ele vai falar lá no fundo daquilo que a gente esconde sobre a libido, né? É claro que o Freud ficou muito na superfície, a gente já foi. Tchau. Ele não pode esquecer a nossa sombra, não. De jeito nenhum, mesmo porque é para você aprender a olhar para o outro com mais carinho. É por isso que a empatia, quando você ver a mulher dentro de si, você tende a ser mais indulgente que a mensagem para o meu irmão. É. Bom, gente. A gente tem que lembrar de agradecer tantas pessoas, né? A gente vai... Eu estava estudando esse capítulo e pensando nas pessoas que passaram com a minha vida, que me ajudou tanto. Lembrei de muitas pessoas, sabe? Que até já desencarnaram. Que ajudou muito a minha mãe, que também desencarnou. Uns três. Falei, gente, olha, a gente tem que ser grato, né? Que por ele a gente teve uma vida melhor. Isso, agradecer. Agradecer. A gratidão, né? Porque... Gente, vamos ter um exemplo. Faltando só quantos minutos. Faltando dois. Do estêvulo que a gente falou. Hã? O Paulo mandou para ele morrer, ele entrega a irmã para se casar com o Paulo. Pois é, olha isso. Mas a gente pode, se eles... Hã? Isso aí é uma coisa que para mim é muito... É que a gente está no processo, né? Tem muitas almas... Eu acho que todas as pessoas matassem comigo, porque, gente, assim, eu lembro do Chico. Eu quis conversar com as comigo. Ah, me perdoa, mas eu não vou assim. Mato o Chico. Mato o Chico. Mato o Chico já atende, né? Eu te escuto? Eu te escuto. Eu te escuto, eu te escuto, eu te escuto, eu te escuto. Então, vai eu conversar com as minhas casas para comer, né? É, você sabe que eu ouvi o Chico te falar isso também à frente, né? É. Eu não sei se esse senhor está ficando no idade, ele já está bem aí. E aí, ele é isso, né? Mas você pensou mesmo? Eu acho que eles esqueciam. Eu não estava um dia, eu fui lá e eles começaram a falar isso, mas não é possível, né? Eu escondi as baratas para... Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Eu não escondi as baratas. É, às vezes, porque todo mundo tem rastro de baratas, né? Então, eu já ouvi falar, né? Então, as baratas, eles escondiam as baratas para a gente... A pessoa não pisar. A pessoa não pisar. E a história do besouro lá com o maldia, né? Eu lembro. É, o Paulo queria matar o besouro e eu estou preparado para ir embora, as pessoas acabam de ser. É, o Paulo já deu a dor. É, o Paulo já deu a dor. O Paulo já deu a dor. Pronto. Então, eu vou dizer, gente, eu leio para o Chico. Assim, o nosso aqui foi cheio de Deus. Como que é que eu consegue? Vamos exercitar enquanto a gente não consegue fazer, né? Então, nós terminamos o... O capítulo E a gente podia agradecer A gente agradece sempre Primeiro a Jesus Os mensageiros que ele envia Para nós, para nos ajudar Agradecer por não nos abandonar Porque às vezes a gente acha que ele abandonou Não abandonou Agradecer ao Chico Gente, como o Chico escrevia tudo isso Esses livros todos Tudo recente Tudo recente para nós Então nos resta ser gratos E pôr a mão na massa A gente já sabe um tanto bom E eu agradeço vocês Pela amizade, pelo carinho Faz o prece para nós